O agosto se foi e as marcas ficaram. O mês em que a Lei Maria da Penha foi sancionada sempre é marcado pela luta e combate à violência contra a mulher. Agosto deixa mais uma vez altos números de vítimas. Segundo uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Municípios, cerca de 500 cidades brasileiras registraram o aumento da violência contra a mulher. Uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos de idade afirma ter sofrido algum tipo de violência durante este período. Jatai, no sudoeste goiano, está entre os 100 municípios do Brasil que mais sofre com o crime. Justamente em agosto, várias ocorrências de violência contra a mulher foram registradas. Neste caso, por exemplo, as imagens mostram o momento que essa mulher aparece na porta do supermercado. Instantes depois, um homem chega. Em seguida, as agressões começam. Ele saca uma faca e dá vários golpes na vítima. Funcionários do supermercado socorreram a mulher. De imediato, uma equipe foi acionada para deslocar até o local, com o objetivo de conter esse agressor, salvar a vida dessa mulher, evitando um dano maior. Sendo que a equipe, ao chegar, já deparou com esse indivíduo, já detido por populares. E essa mulher, então, ela foi socorrida pelas equipes de socorro e conduzida até o hospital das clínicas local. Na tentativa para diminuir e combater o aumento dos casos, o judiciário e a polícia organizaram palestras ministradas pela doutora Sabrina Rampazo. Ela é titular do Juizado da Violência Doméstica. A intenção é orientar os policiais militares como lidar nas ocorrências de agressão contra a mulher. Vários temas foram abordados durante a palestra. Dentre eles, o novo crime de stalking, que acontece quando o homem persegue a mulher, a ameaça e a proíbe de se locomover, atingindo, então, a integridade psicológica e física dela. Os crimes que exigem representação, e aí nós temos o crime novo de stalking, e sensibilizar esse policial para que, na hora que ele atenda essa mulher, ele seja proativo e, ao mesmo tempo, ele não revitimize a mulher para que ela consiga dar um passo à frente e denunciar o agressor. A comandante da Polícia Militar de Jatai também participou da palestra e falou da importância de lidar com esse tema. Tomem alguma atitude. Não deixem que a situação chegue ao ponto de total desrespeito, de total agressão, não só física, eu também falo da agressão verbal, da agressão moral que existe, mas tomem uma atitude, vão atrás de ajuda, para que isso não intensifique e você, no final, acaba sendo algo que vai até traumatizar os filhos, vai ser muito pior, no final das contas, para si mesma e para a família. A denúncia é a peça-chave para identificar o agressor e salvar a vítima. Então, a partir do momento que essa mulher vem e nos procura, a medida protetiva resolve. Esse homem se distancia e se afasta por medo de ser preso. E se ele realmente infringir a ordem judicial, aí realmente não tem outro jeito, senão a prisão. Mas isso não está na alçada da decisão dela, ela pode vir, pedir apenas a medida protetiva, e o judiciário é que vai decidir se há necessidade realmente dessa prisão. Mas as estatísticas mostram que as mulheres que procuraram o judiciário ou o sistema de segurança pública, essas mulheres estão mais, elas estão salvas. As mulheres que foram mortas, os feminicídios, em 70% dos casos, aconteceram em casos de mulheres que não procuraram nenhum tipo de ajuda.